Porque eu meio que perdi a fala, eu não soube traduzir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alfonso. Não era impossível, professor. É, não era impossível. Pra mim, era o placar ideal. É óbvio que é vantagem. Gente, vantagem. É melhor. Pergunta infantil. 1 a 0, uma boa vantagem? É melhor que não ter. Claro. 2 a 0. 3 é uma grande vantagem. Porque, além de tudo, tem um componente emocional. E hoje foi o encontro da segunda melhor campanha, jogando em casa, contra a melhor campanha. E o resultado, com todo o respeito, que se viu em campo, foi um massacre. O River Plate não parecia ser o River Plate da melhor campanha. O Atlético hoje, além de um passo muito importante pra estar na final, deu uma declaração muito contundente. Eu acho que, se fosse aquele amigo meu, ele falaria, eu acho que o Atlético vai pra final, viu, William? Você acha? Eu acho. Esse acho tem qual percentual? De, não, acho que o Atlético desenhou o caminho pra final. É, 90%. 90%, né? Sim. Claro, é bom lembrar que esse também é o primeiro grande teste pra esse River Plate, né? Porque a Libertadores do River Plate teve uma fase de grupos mais acessível, o grupo do River Plate era mais acessível. Mas isso aconteceu com todo mundo, né? Sim, mas o Atlético teve adversário, o grupo do Atlético, o Pearó, por exemplo, que é um dos semifinalistas, né? Sim. O Atlético Mineiro, é... Jogou mal contra o São Lourenço. Jogou mal contra o São Lourenço, mas passou. E depois o Fluminense... Aí teve o Fluminense, que era o atual campeão da Libertadores, entendeu? Até o primeiro jogo e tal, né? Dá-se, ele teve adversários mais difíceis. Na hora que o River pegou um time pesado pela frente, aconteceu o que aconteceu. Mais pesado um de outros, ou seja, mas... O jogo contra o Colo-Colo, o River teve dificuldade, um confronto. Sim. O primeiro jogo principalmente. Bastante. Aí teve um confronto local. Da Jerez, isso... Enfim, quando pega o Atlético acontece isso. É óbvio que o nome da noite é o do Davidson, com as suas variações, né? Deivinho, Deivinho, e por aí vai. Mas, Gabriel Milito, pra mim, ajuda muito a entender tudo o que está acontecendo. Treinador que chega em Belo Horizonte, que é muito normal que quem vai pra Belo Horizonte e que não é da cidade, que procure casa perto do centro de treinamento e também do aeroporto. A informação que eu tenho é que ele teria até... Poderia até ter ido agora pra morar lá, mas que ele quis sentir a cidade nos primeiros meses dele em Belo Horizonte. Porque pra ele é importante. sentir o que acontece na cidade. Então... E o trabalho que ele faz, pra mim, é muito acima da média. Lembrando que ele não montou o elenco e ele tem uma ideia definida de jogo que não é a ideia que era praticada antes. Sim. Mas soube muito bem se adaptar ao elenco que tem, né? André Kifuri, que promete comentários contundentes hoje, né? Né, Doris? Randômicos. Randômicos, inclusive. Prepare-se para os comentários de André Kifuri hoje, hein? Vocês estão folclóricos hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite, amigo. Uma ótima noite a todos. O Atlético esquentou de novo, né? O começo do trabalho do Milito mostrou uma série de vitórias, atuações muito superiores aos seus adversários. O Scarpa, jogando daquele jeito, pelo lado com o pé invertido. Ou fazia gol todo dia, ou cruzava para algum jogador livre, quase dentro da pequena área, só toca a bola para dentro do gol. Aí algumas coisas naturais e normais começaram a acontecer ao longo da temporada. A primeira coisa que aconteceu foi que as equipes passaram a entender como o Atlético jogava, e foi uma surpresa inicial. Na verdade, a surpresa inicial foi a rápida interpretação dos jogadores do grupo do Atlético ao futebol que o Milito e a comissão técnica dele propunham logo de chegada, logo no início. Então, falando de fase de grupos da Libertadores, finais do estadual. Essa é a época a qual eu me refiro. E aí depois o Atlético, como acontece com todos os times na temporada brasileira, perdeu jogadores, não houve peça de reposição, o time ficou menos imprevisível. A diretoria entendeu que isso não era culpa do treinador. Peças chegaram, houve suporte, houve paciência, houve confiança no trabalho. E o confronto com o Fluminense mostrou, na fase anterior da Libertadores, aquilo que o Atlético poderia fazer de novo. E a semana do Atlético é composta de uma classificação na Copa do Brasil, num jogo dificílimo em que o time esteve abaixo do que é a média dele, mas se sacrificou em campo e recorreu a uma das suas peças decisivas. E ela colocou a classificação dentro do gol, que foi o Hulk. Hoje foi algo completamente diferente. Talvez a atuação do Atlético que a gente viu hoje explique o que o Atlético não conseguiu fazer contra o Vasco. Porque, assim, é claro, né? O Atlético não será campeão brasileiro. Ele pode ganhar dois troféus. Então, ah, por que então a Copa do Brasil não recebeu essa mesma verve do Atlético Mineiro? Porque, na comparação com o Copa Libertadores, na mesma semana, um adversário como o River Plate chegando na sua casa, por mais meticuloso que seja o trabalho de mentalização para você evitar, você não consegue. Porque o jogo da semana do Atlético Mineiro era hoje. E que jogo o Atlético entregou? É preciso tomar muito cuidado com equipes que conseguem fazer o que o Atlético Mineiro fez nessas duas partidas. Ganhar feio, entre aspas, porque aquilo é o que restou também, entre aspas, ao Atlético em São Januário. Era se sacrificar, correr, marcar, se jogar no chão. E isso não é nenhuma crítica. Tentar fazer uma peça decisiva, que é decisiva há muito tempo, ganhar mais um jogo. E foi o que o Hulk fez. Mas hoje não. Hoje foi uma outra coisa, a vitória do coletivo do Atlético Mineiro, inspirado por um jogador que, quando chegou, ninguém imaginava que seria decisivo, como tem sido. Então ele decidiu contra o Fluminense. Ele decide hoje, com dois gols e uma assistência, completamente à vontade, como se estivesse aí no meio desses jogadores. Há várias temporadas ele chegou nessa temporada. E o Atlético Mineiro fez uma partida brilhante. Interessante porque o River Plate é um time gigante, o Gaiardo é um técnico orgulhoso, e resta uma partida para ser jogada no Monumental de Nuiz, que é o estádio marcado, para receber a final da Copa Libertadores. Esse jogo nós teremos que ver. Pode acontecer? O futebol já mostrou, acho, coisas mais surpreendentes do que seria uma virada do River com esse placar sobre o Atlético. Mas eu duvido. Ah, será que a final vai ser mesmo no Monumental? Enfim, né? Vamos acionar o Jean Ódio, o Paulo Calçado. Só um detalhe, viu? O Atlético Mineiro, ele pode ganhar um terceiro título no final do ano. Pode. Pode ganhar um título... Pode falar. Não, só uma coisa. Galhardo e River levaram três do Palmeiras em janeiro de 21, naquela Libertadores ainda pandêmica, digamos assim. Fora, não foi no Monumental, né? Foi no estádio Libertadores da América. Isso. E o River ganhou 2x0 aqui naquele final maluco, com gol anulado e tudo mais. Essa é a noite em que o Abel, no momento em que o juiz apita, fim de jogo, corre para dentro do campo, abraça o Galhardo, e depois o próprio Abel disse, quando perguntado o que você falou para ele, eu falei para ele que ele era o melhor. Sim. E que ele deveria ter orgulho do trabalho e tudo mais. É um time e um treinador que tem orgulho e não vão se entregar. Não vão. Vamos passar para...